E todas as noites nas minhas orações peço que Deus me dê sabedoria Pra eu não tirar a vida de alguém e também não perder a minha Porque entrar na vida louca é fácil, difícil mesmo é tentar é sair Sua coroa em casa preocupada e você com os amigos ainda faz é sorrir Vão te chamar de parceiro, te levar pro errado não é só parceiro Vamo abrir o olho, vamo ser ligeiro a sua mãe Como tá no desespero, menor pensativo para o refletio Do que essa vida vai te destruir, fiz uma hora só perdi uma proteção Graças a Deus menorzinho explodiu A vida louca não te leva a nada e na verdade só te atrasa O mundão tá louco, vários menor mortos e pro governo isso é fiado Eu sou contra a violência, inimigo do sistema O que só quer nos atrasar, safado fardado que vem me abordar Falar um bolão, chegar e esculachar Vai filha da puta, já deitar no chão Calma senhor, eu sou trabalhador Só que os cana não que nem saber Passa o documento, vai ser o arrombado Calma senhor, não precisa bater Sou do gueto, pobre e favelado Tá na cara que eles odeiam Foi a proteção divina, peça Jesus Cristo que passa por cima da minha cabeça Foi a proteção divina, peça Jesus Cristo que passa por cima da minha cabeça Que passa por cima da minha cabeça Os drac pega as naves, já acelera Tirar de giro dentro da favela As novinha vai posse Nós mete o look pra essas vagabundo Já deu discurso, tô foquendo os progresso Tô adianta, eu quero que se fuda os atrasalados Eles queimam o regresso, quem me vê embaixo Mas Jesus Cristo quer me ver no alto Do justo ao correto, em busca do pouco Foi sempre no sigilo, mas pouco mistério E os atrasalados que queimam o regresso Vai princesinha, eu com muito sucesso Era o menor que era desprezado Tinha o sonho de ser empresário Graças a Deus o menor estourou E na vida do punk ele virou cantor Graças a Deus o menor estourou De uma nova, oi, vem, virou cantor Graças a Deus o menor estourou Vida do punk ele virou cantor Graças a Deus o menor estourou Ó, a minha vida tava complicada Cê entrou nela pra dar uma arrumada Morena, bela, do sorriso lindo Pode ir pra que essa mina é mantra que ela curte os bailão Ainda fumo verdinho, então vamo marcar pra nada os caiburá É enjoar de usar aparelho, pode ir pra que essa mina é de fechar Eu nem conheci essa gatona, e do nada brotou na minha vida Eu sou do tabuão, ela é satispação menor da favelinha Eu nem conheci essa gatona, e do nada brotou na minha vida Eu sou do lado muão, ela é do tabuão, satispação menor da favelinha Satispação menor da favelinha Desabilitado, tocando a nave como de costumos Mandraki é chave, eu passo na avenida cautada do anovinha Já olha a chegada, um salve querendo iludir o coração dos vilão Sonho das bandidas, ter um dos coisão, eles vêem que não pega e até desiste Mas não me enquadra, eles até oprimem, tá aí o resultado de ser favela Eu quero que se foda, tudo engrava, eu sou da zona azul, então pode encostar Troca uma ideia, vamo conversar, quem sabe com vocês eu posso me acalmar Me acalmar depois de matar, todos os guardado que vem me atrasar De X35 o bonde assombra, dá até motivo principal na lomba É que hoje em dia, não é brincadeira, que um simples motor traz bastante buceta Nananananananana, então se liga vou mandando a rima Então se liga eu vou mandando a rima E aí